É importante salientarmos que o Uber precisa de um tempo para se recuperar entre uma lactação e outra. Este período é chamado período seco. Este é o momento das células produtoras de leite se renovarem para que, na próxima lactação, a vaca alcance todo o seu potencial produtivo. É também uma excelente oportunidade para o tratamento de mastites subclínicas e para a prevenção de novos casos de mastites, uma vez que a maior incidência de contaminação do Uber ocorre no início do período seco. A secagem das vacas é geralmente realizada em torno de 60 dias antes do parto e é neste momento que indicamos a aplicação de Rilexine 500, um potente antibiótico intramamário à base de cefalexina e neomicina de alta concentração que garante uma proteção prolongada à glândula. Além de tratar as mastites subclínicas, Rilexine 500 mantém a glândula protegida e pronta para a próxima lactação. Rilexine 500 é a escolha certa para que a vaca esteja protegida contra as mastites. Com Rilexine 500, você promove saúde ao seu rebanho e cuida da saúde financeira da sua fazenda. Rilexine 500, o fim das mastites. Rilexine 500, o fim das mastite. Rilexine 500, o fim das mastite. Rilexine 500, o fim das mastite. Rilex spirata vai² na cabeça do espelha. Rilexina 500, o fim das mastite. Obrigado.